Fala pessoal, começando mais o vídeo aqui na segunda-feira pra vocês, tranquilo e calmo, já tem um policial ali, por que que eu já tô aqui? Hoje a gente vai tá renovando o porte. Eu vou conseguir? Eu não sei, vou perguntar esse cara aqui agora, que eu nem sabia que tinha que ter um policial nesse momento. Bom dia, senhor. Boa noite, tá dizendo? Boa noite, né? Boa noite. Então, o senhor tava querendo saber como é que eu faço pra tá renovando o meu porte de arma aqui? Ah, sim, é o seguinte. Gente, o senhor pode procurar algum agente da Polícia Federal, que aí acho que ele vai saber explicar melhor pro senhor, que eles são responsáveis pela parte administrativa. Entendi. E você pode me indicar onde eu posso ir? Tá fazendo isso? Se eu não me engano, aqui por perto tem uma DP que é específica pra Polícia Federal, sabe? Entendi. Porém, eu não tenho certeza aqui, porque eu ainda não visitei o local, sabe? Mas aí depois o senhor pode procurar aí pelo celular, ver se o senhor consegue chamar algum PF, não sei como é que o senhor pode fazer. Ah, sim. Mas o senhor não tem, o senhor não consegue não? Tipo, saber se por algum alguém ali dentro ali, dar um telefonema, falar, tipo, pra ver se tem algum alguém trabalhando? Peraí que eu vou verificar aqui no horadinho se tem alguém que tá, algum policial federal disponível. Ah, esse senhor vai ajudar bastante. Certo, certo. Só aguarde aqui um pouquinho, por favor, que eu vou trazer. Ok, ok. Esse senhor vai ficar esperando aqui. Aí, caramba. Vamos tirar nosso portezinho, tá ligado? O negócio já tá ficando mais quente já, hein, mano? Pessoal lá, vocês lembram, né? O pessoal dos colombianos descobriu lá que o rapaz tá fazendo as bracutai por aí, mano. A gente vai ver essas paradas por aí, fi. Hoje, o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo desfazer os dois carros. Por quê? Porque a gente vai pegar um carrão. Vocês não tavam querendo um carrão? A gente vai pegar um carrão. Mas pra isso, primeiro a gente vai desfazer, véi. Porque vai uma grana do caramba, tá ligado? Pra gente tá pegando o carro, véi. Vai uma graninha, porque, tipo assim, eu não vou pegar o carro da loja e deixar prejuízo, né, mano? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a grana no local certinho, né, véi? Porque senão, quem vai pagar o pato no final vai ser eu, do mesmo jeito. Deixa ele checar ali, nesse tpf ali. Fica aqui esperando ele. Então, já deixa aquele like e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Vira membro. Botãozinho aí, azul, aí embaixo. Dá uma conferida. Isso aí ajuda pra caramba. Tá baratinho. E vira inscrito do canal, novamente, né, mano? Tem que virar inscrito. Se você virando inscrito, você fica inscrito do canal, mano. Mas sempre que lançar o vídeo, você tá aí, fi. Tem vídeo todos os dias, de 11h30 até as 19h15. E esse cara tá falando pra caramba, hein, véi? Então, espera aí. Vamos ver se ele vai resolver ali. Opa, o senhor tava verificando aqui? Sim. Porém, nenhum policial conseguiu me responder aqui. Procurei aqui alguns contratos que eu tenho, né? Nenhum deles tá na cidade, eles tão viajando. Nossa. Tem um que tá na cidade, porém, eu não sei se ele consegue comparecer aqui agora. Ah, o senhor sabe se eu posso estar dando algum telefonino pra polícia federal, federal também, ou só? Eu acho que o senhor consegue pelo celular. O senhor sabe que pelo 90, né, tem como chamar aqui os serviços da polícia? Sim, sim. Acho que se na hora que o senhor ligar lá pra atendente, o senhor especificar que procura a polícia federal, provavelmente o senhor vai conseguir. Ah, sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na sede deles lá e vou tentar chamar eles lá. Muito obrigado aí, ó senhor. Tranquilo, muito obrigado. Tenho uma boa noite aí, senhor. Boa noite pro senhor. Então vamos embora lá, velho. Vou lá na sede da PF lá, vamos ver se a gente acha alguém lá, velho. Aí é osso, hein. Os caras não trampam, mano. Que isso? Deixa eu ver o que é isso. Cara, eu não achei nada, filho. Onde que é essa sede da PF, velho? Eu ia me ter perguntado o policial aí do Imoli. Cara, é aquele carro tombado ali, filho. Estacionado certinho ali do outro lado, hein. Vou dar uma passadinha ali na nossa concessionária. Eu vou ver se alguém lhe conhece. Alguém sabe onde que é a sede, velho. Fica melhor pra perguntar. O sol tá estralando, velho. Se tiver alguém aí também, né. Que é raro a gente achar alguém trampando aqui, né. Vamos dar uma verificada. Passou um mecânico ali atrás. Aliás, eu tenho que vir um mecânico. Vai apagar, tio. Você acha que eu não vi? Que você bateu no meu carro, irmão. Vai dar ré e vai embora não, filho. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Vai bater no meu carro assim e vai embora mesmo, é? E aí, táxi? Ô. Já peguei sua placa aqui. Já peguei sua placa. Vai lá então. Vai lá então. Vai. Já peguei sua placa, tiozão. Tô ligado. Quem é tu? Cara doido. Chegou aqui e deu uma porrada no meu carro, velho. Só acho que não arranhou. Ele bateu na paradinha ali. E a paradinha acho que deu aquela resvalada. Tá, velho. Como é que eu vou achar esse negócio da PF, mano? Vou pegar esse cara. Calma aí. Eu sei. É um taxista, filho. Deixa eu ver se ele meteu o carro ou veio pra cá. Vamos desachar esse taxista, mano. O cara meteu, louco. Bateu no meu carro e já era. Vai ficar assim ele aqui, ó. E aí, irmão? Tá batendo o carro dos outros assim, mano? Vazar? Eu? E eu, né? Você acha que eu não ouvi, não? Você dá uma porrada na traseira do meu carro ali, velho? Não, tio. Não era eu, não. Nem passei na concessionária. Passou, não. Eu notei sua placa, tiozão. Ouvi, cara. Eu achei, não, tio. Cara, eu acabei de... Acabei de... Acabei de... Pô, irmão, acabei de te ver ali batendo no meu carro, velho. Fiquei falando que você se vazou, tio. Não, então era outro traço. Acabei de chegar na cidade, mano. Acabou, né? Então demorou, então, irmão. Eu anotei sua placa e eu sei que é essa aí, tio. Fica tranquilo, né? Cara, porra. O cara é desgramado, mano. Eu sei que começa com o 03 a plaquinha dele. Cara, era aqui em cima, não era? A parada da Polícia Federal? Eu acho que eu sei. Era em cima da ponte. Eu lembro de uma parada assim, que eu subi em cima de uma... Acho que era aqui, ó. Nem aqui é a parada da Polícia Federal. Esse lugar aqui, ó. Acho que é aqui a parada da Polícia. Vamos ver aqui, calma aí. Acho que eu nem posso estacionar aqui, velho. Mas vamos só dar uma checada pra ver se tem alguém aqui. Eu acho que é aqui sim, hein? É aqui sim, ó. Tem lugar pra subir. Deixa eu ver aqui. Entrar no escritório. Garage. Então, aqui a gente vai lá pra cima, lá. Vamos lá, velho. O cara não sabia, não. Vamos subir. Subimos aqui, de boa. Polícia Federal. Agora, se tem alguém na Polícia Federal... É outros 500, hein? É osso, mano. Você quer fazer uma parada e não tá ligado? Não faz porque não tem ninguém, mano. Olha isso. Olha o deserto que fica. Aí fica difícil, irmão. Fica difícil. Aí quebra nóis, mano. Vamos descer aqui, guys. Vamos descer. Ué! Como assim, mano? Ao invés de descer, eu subi. Que caramba é esse, velho? Subir para ele ponto? Não, aqui é descer, mano. Você tá louco? Mano, eu vou ficar parado aqui até aparecer um... Algum cara ali, mano. Vou ficar dentro do meu carrinho aqui, de boa. Eu vou ficar aqui esperando. Uma hora vai aparecer, mano. Eu quero tirar meu portezinho hoje, velho. Depois que eu tirar um portezinho, eu resolvo as outras coisas, mano. Tá ficando doido, tio. Ah, guys. Eu desisto, mano. Eu desisto de esperar aquela PF lá, mano. Tá doido? Fiquei um maior tempão ali. Daqui a pouco eles devem aparecer por aí. Eu tenho algumas paradas pra fazer aqui. Que eu tenho que resolver com... Quer que te levar na garagem lá, irmão? Com o sócio ali, mano. Cuidado batendo o carro aí, cara. Beleza. Beleza. Só ele arranhando o carro do outro aí. Mas hoje ainda eu vou... Hoje ainda eu vou tá tirando o porte lá, mano. Eu acho que sim, velho. Eu acho que dá tempo pra gente tirar um portezinho, mano. Essa PF... Eu que a PF anunciou que tá fazendo alguma coisa ali na garagem, mano. E eles falam garagem fechada ali. Aí quebrou pra nós, velho. Eu tô esperando o... O sócio chegar aqui, mano. Foi que é pra bater aqui e até agora nada. Ô, louco. Aí sim, mudou de camisa, hein? Rapaz. Essa camisa, hein? Vou tá camisa verde ainda, velho. Camisinha feia, mano. Cê tá doido, rapaz? Cê tá doido, rapaz? Cê tá doido. Aqui é a camisa selecionada. Entendi, entendi. Bela camisa. É, pô. Verdão, pô. Verdão. Conto o índio gosta. Verde. Pode crer, pode crer. Pode crer. É, e descendente europeia, hein? Ah, só? É, só tá faltando algumas estrelas aí, né? Bom, eu passei ali na concessionária. O cara falou que o pessoal da PF tava batendo aqui, ó. Na garagem, ó. Tá mesmo, hein? Tô vendo que a garagem tá bem fechadinha ali, hein? Eu acho que eles tão mandando encostar aqui no canto direito, ó. Eles tão checando alguma coisa, né? Opa! E aí, rapaz? Entra aí, entra aí. Pô, tô precisando de uma carona, meu carro tá guardado ali, não posso pegar, pô. Não, então, eu ia até ali, véi. Só que... Não, tá embaçadaça. A polícia mandou todo mundo embora. Falaram que pegaram um traficante ali. E aí quebrou. Não, cheio de nego. Polícia Federal, PM, porcaria toda. Vamos lá na loja lá. Esse sinal que não abre. Falou. Falou. Ah, polícia, pô. Falou que eu tava querendo na PF ali tirar um portezinho. Uh, quase que eu bato nessa porcaria essa viatura, véi. O cara bota no meio da rua, véi. Pra tirar porte, você tem que procurar um SAMU e fazer o teste de... Psicológico lá, véi. Pra ver se você não é maluco. Eu tenho que fazer isso? Tem, tem. Putz. Então eu vou ter que fazer isso logo antes de ir pra eles, né? É, tem que fazer o teste de tiro também. Então, é isso que eu ia fazer. Eu ia tentar fazer hoje. Então, vou tentar agilizar aí. Algumas coisitas. Olha lá na concessionária. Cara, os caras estão metendo uns drift aqui, mano. Essa reta. Então, então. Tá muito louco. O pessoal tá embaçado aí. Caralho, agora eu não sabia dessa não, mano. Quando eu tirei a parada de porte, não tinha essa parada de SAMU, não. É, agora eu tenho que fazer um jeito com o psicólogo, pra ver se você não é maluco. Aí depois fazer um teste de tiro, pra ver se você é habilitado pra portar uma pistola. Pode crer. Deu uma melhorada aí pro trabalho. Mas se aquele índio tirou, eu vou tirar fácil a carteira, mano. Carteira, vai tirar o porte. O bicho é ruim. O bicho é meio louco, né? O bicho é ruim, mano. O pessoal tá lá mesmo, James. Tá lá na PF. Tá lá na garagem lá. Ei, Tobias. Tudo bom, meu amigo? Tranquilo. Como é que tá as vendas aí? Ah, acabei de fazer uma agora, mas... Acabou. Tá com baralhão. Tá bonito esse relógio aí, hein? Acho que é Tobias. Não, velho. Dimas Tobias. É isso aí o nome dele, velho. Caralho, velho. Sei lá como é que é o nome dessa porra, velho. E aí? E aí? Como é que você tá? Novidades aí? O senhor chegou a olhar no nosso computador aí, que eu botei aí nos arquivos do senhor aí pelo pendrive aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Na apontação das últimas semanas? Ah, aquela parada que eu pedi ao... Ao Xing, pra poder fazer, né? Essa planilha? É. Deixa eu dar uma checadinha aqui no computador. Rapaz, esse computador aqui tem que dar uma trocada, mas ele é meio lento, hein? Ah, a gente podia pegar uma verba aí essa semana e investir em um computador novo. Exatamente. Aí, deixa eu ver aqui. Tranquilo, tranquilo. Rapaz, é bastante coisa aqui nessa planilha, hein? É. Não, pelo menos... As vendas das últimas três semanas aí, tá tudo registradinho aí. Quanto é que foi o valor do carro, a comissão ganha... Entendi. Cada carro. Eu vou dar um ali, né? O respectível número, no caso, tipo, de cima, é a comissão de baixo, entendeu? Tipo, primeiro, segundo, assim, vai indo. Esse aí, em cima é o valor do carro, né? Valor do carro. É, aí o primeiro número embaixo, de acordo com o que tá em cima, entendeu? Tipo, primeiro é igual ao primeiro, assim, vai indo. Sim, sim. Aí, aquele valor que tá embaixo ali, que é a comissão, aí divide pra dois, né? Que é metade pros caras. Metade pra nós. Isso nas outras semanas, né? Agora, como... Tartac estavam ganhando muito dinheiro, se concordou lá, a gente vai ter que dar uma cortada, né? Agora é 20% só pra eles. Não, sim, tem que ser 20%, senão vai quebrar a firma aí, né, velho? É, eles ganharam essas três semanas aí, foi um incentivo aí. A gente viu que tava muito alto, aí vamos ter que dar uma cortada aí. Tranquilo, tranquilo. Então, é o seguinte, eu vi uma Ferrari ali, uma FXX, ela tava custando 1.3 milhão, velho. Acho que eu vou reservar aquela Ferrarizinha pra mim, hein? É, você pode reservar ela, mandar vinho aí na... com a Cegonha. É que eu não quero pegar a parada. Ah, acho que tava normalizado lá a garagem, né? Pegar o carro depois. É, você pode pegar lá. Agora eu perdi a carro, o que eu tava falando? Tá, é... Não, só pra resumir, tem algum pagamento? Tem, tem, a gente tem que ir lá no banco, lá, sacar mais uma grana. Ainda falta... Dessa semana agora que passou, no caso domingo, né? Que passou, o pessoal ainda tá devendo um... Ainda tem dois funcionários que não entraram ainda, o OneBus dele não chegou. Mas, assim que ele chegar, eu pego a outra parte. Mas, ainda tem, acho que tem 236 mil lá na minha conta, lá, pra te passar. De boa, de boa. Não, é, é o que eu tava falando. Eu vou botar esses 1.3 milhões aí na... É, onde? Naquela, naquela caixa lá, aquele lá que é o da... Da concessionária, né? Aquele balde. Tá, eu vou botar o dinheiro lá. Que eu não quero tirar o carro, tá ligado? Porque, senão, vai dar prejuízo mais pra frente aí. É, mas você faz assim, ó, você... O que é isso? Tem um cachorro aqui, velho. What the hell, mano? Aí... Não é minha não, ela me segue. Não. Mas aí, cachorro aqui dentro, fica difícil. Tem um cachorro, então... Você já sabe, se ficou aqui dentro, você vai limpar. Relaxa, relaxa. Deixa eu fazer qualquer besteirinha aí. Qualquer besteira, relaxa. Deixa eu levar lá pra rua lá, pô. Vou levar pra aí. Opa. É, o dinheiro da... O dinheiro da Ferrari, o senhor pode ficar na sua conta. Depois, o senhor transfere pra conta da concessionária. Não precisa botar ali, não. Senão, pode dar problema, entendeu? Ah, sim. Tranquilo, tranquilo. Eu boto na conta da concessionária, fica melhor. Isso, a gente transfere pra conta da concessionária. Vamos lá no banco lá? Porque eu quero dar adiantado do negócio do Samui. Alguém é vendedor da concessionária aqui? Rapaz. Cadê o... Cara, eu tô meio atrapalhado agora, cara. Mas o que você precisa, meu amigo? Então, eu ia comprar uma moto. Dá pra comprar aqui ou tem que ir lá pra Colômbia lá? Não, você negocia com o vendedor aqui e ele te leva lá pra Colômbia. Só vou dar uma ligada aqui pro Tobias que ele vem aqui, peraí. Beleza, valeu. Cara, eu chamo o cara de Dimas, mano. É Tobias? Já tá ligando. Eu falei com esse Dimas, mas ele falou pra eu vir aqui se eu tivesse dinheiro. Pode crer, pode crer. Não, ele... É, tem que clicar o dinheiro na mão, senão não tem como, né? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, ô, mano. Fala dele. É isso aí, cachorro. Vai cagar esse mundo no meu tapete, não, hein? É, pô, acho que não. Eu espero que não, né? Não, tem que tirar isso no tapete. Vai fazer bosta, hein, jurema. Ah, essa posição ainda é muito chegável, não. Cuidado aí. É. Caralho, tem que pegar o dinheiro logo, mano. Tem que ir lá ver esse negócio do Samu. Tem que ver o Samu fazer um exame, véi. Deixa eu ligar pro Samu aqui, Samu, né? Ligar pro Samu, palmei. O cara foi embora, né? Ah, tá aí. Ô, o Tobias já tá vindo aqui, pô. Ele tá atendendo um rapaz lá na loja de sedãs. Já tá vindo aqui. Só pode esperar ele ali, sentadinho no sofá lá dentro lá. Geralmente atender aqui, tranquilo. Valeu, valeu. Abraço, abraço. Só cuidado com o cachorro aí, hein. É que o sobrenome do Dimas é Tobias, entendeu? Dimas Tobias. Ah, tá. Então eu tô certo e errado ao mesmo tempo, sei lá. É. É que eu conheço ele do Tobias. Ele falava, chamava, eu chamava ele de Tobias antes. Ah, tá. Vamos embora lá. Eu vou mandar mensagem pro Samu ali. Vamos ver se tem alguém fazendo exame. Fazer rápido. Antes que esse pessoal comece a entrar de greve de novo, que é difícil. É, vou comprar uma Ferrari, guys. Já tomaram spoiler, né? Opa! Beleza. Dá bem que é segurança, eu acho, hein. Acho que é o TM. É o do Messias. O Indy, quer dizer, hein. Caramba, muita gente ao mesmo tempo. Eu confundo, eu confundo. Meu Deus. É ele mesmo. Na próxima eu passo por cima, hein. Ô, mano. Ô, mano. Você só que é varão bebendo, meu irmão. Na próxima eu passo por cima dele. Que coisa ali, velho. Cadê? Deixa ele pegar ali. Tá brabo ele ali, ó. Vai lá. Seu filho tá brabo lá. Tá descendo brabo. Deixa ele, deixa ele lá. Na próxima vez, passa por cima desse camisa verde. Eu tô achando que esse cara aqui, mano, comprou a carteira lá na Colômbia. Rapaz. Eu vou te passar 140 aqui, eu não lembro se era 138 ou 136, então eu tenho que fazer as contas, deixa assim. É, mas você passou 140. É, não, mas era isso. Era 238 ou 236. Então eu não lembro, qualquer coisa eu te desconto na próxima. Não, tranquilo. Deixa eu botar aqui. Só pra não ter que lá no computador agora somar. Caralho, a gente vai gastar uma grana, uma nota naquela Ferrari, mas tá de boa, velho. É, não, mas eu não vou comprar aquela lá não, tá maluco? Aquilo lá é só pra quem tem grana mesmo. Rapaz, cara, hein, tio. Aquela Ferrarizinha. Será que já tá na sua garagem lá? Não, eu vou pegá-la ainda. Vou pegá-la ainda pra depois dar uma testada nela. Ah, agora eu vou deixar a Celina H... Eita, nós. Tá roubando ali. Eu entro numa porta e vou pulo na outra, nunca vi. É, é um sistema novo, antifurto. Vamos embora, eu vou te deixar ali na garagem, vou passar lá no SAMU lá, velho. Tranquilo, tranquilo. Ah, é, uns... Olha ali, tem um ali, vou até aproveitar ali então, velho. É, já chama ele já na chincha, tranquilo. Valeu, meu amigo, um abraço pro senhor aí. Valeu, valeu, valeu. Bom trabalho, tchau, tchau. É, nós. Fecha a porta. Aí. Fecha ele naquele SAMU ali, vai perguntar a ele, velho. Boa noite, senhor. Valeu, cidadão. É, então, eu tava querendo tá tirando um... Um porte de arma, aí eles falaram que eu tenho que ter um exame antes. Caralho, cê tá... Como é que é o negócio aí? Cê tá meio lesado, seu SAMU. Valeu, cidadão. Caralho, mano. Será que é só tu mesmo pra atender? Porque parece que ele tá usando uma droga, velho. Senhor? Alô, tô conseguindo... Ah, mano. Ah, deixa quieto, tio. Cê tá ficando, é doido? Eu vou ser atendido por uma porra dessa aí, não, mano. O cara tá drogado, velho. Deixa quieto. Vamos lá em cima, lá. Vou chamar o SAMU, tio. Vamos ali na sede mesmo. Vamos ficar safe ali. Porque aquele cara ali não tava normal, não, velho. Pode botar aí que aquele cara não tava normal, não. Bom, já tá vindo um pra cá. Já tá vindo um pra cá. Eu chamei e já tá vindo, velho. Passou duas policiais... Ah, parou um policial ali do outro lado. De boa. Provavelmente ele vai querer me multar porque eu deixei meu carro ali, hein, mano. Será, velho? Deixa eu só checar isso, gás. Que parou um carro ali, olha lá. Por favor. Ah, chegou aquele cara de novo, não, mano. Olha isso, mano. Que isso, velho? Minha mãe do céu, velho. Olha a PF aí, ó. Caralho, tio. Não, esse cara de novo, não, velho. Nossa, só tem esse cara pra fazer exame, velho. Ah, que esse dano, tá ligado? Tipo, fuck yes, velho. Bom dia, senhor. O senhor tá bem, senhor? A gente fala que o senhor... Ah, vai pra cá do caramba, tio. Eu consigo me ver, cidadão. Pô, você tá lesado, irmão? Você usou alguma droga? Alô, alô. Porra, eu vou chamar a polícia aqui, mano. Salve a sarta. Que pô, quando é isso, cidadão? Alô, alô. Então, você tá me entendendo aí? Que eu tô querendo falar com o senhor? Tá me ouvindo esse danão. Nossa, esse cara aqui eu chamei a polícia aqui, mano. Vamos ver se a polícia vem, velho. Senhor, tá me entendendo? Alô, alô. Fica aqui, chega aqui, ó. Vamos ver. Queria falar com o senhor o negócio. Olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Ah, vem na polícia. A polícia tá vindo aqui. Só tô querendo enrolar ele, velho. Alô, alô. Tá me ouvindo esse danão. Isso, já tá ficando chato. Porra, esse cara tá atirando. Não pode ser, velho. Alô, alô. Vamos ver se vai falar alô, alô quando a polícia chegar aqui, velho. Vamos falar com a polícia aqui, mano. Alô, trevidez, cidadão. Tranquilo, só um segundo. Ô, seus policiais. Uma boa noite pros senhores aí. Boa noite. Eu vim aqui tirar um... Fazer um exame aqui no hospital. Esse cidadão aí, ó. Eu tô achando que ele tá trabalhando drogado. Eu tô há quase dois minutos tentando conversar com ele. Tá toda hora... Falando como se tivesse dopado, alguma coisa assim. Ô, médico. Ô, Samu. Fala aí alguma coisa. Samu. Ô, Samu. Fala alguma coisa aí, por gentileza. Rapaz, complicado, viu? Aí fica difícil. Eu vim aqui fazer um exame. Boa noite, sô. Olha isso, olha isso. Meu Deus. Ô, Steven, o que tu acha disso daqui? Meu Deus, isso daí é droga, rapaz. Eu vim fazer um exame aqui pra poder tirar um porta de arma. O cidadão tá assim, meio que parece que tá drogado. Aí complica, viu? Boa noite, sô. Ô, senhor, que droga foi o que o senhor fumou aí? Boa noite, sô. Olha isso. O senhor foi maconha, cocaína, o quê? Eu não consigo ouvir, eu ouvi o senhor não. Rapaz, complicado, viu? Deixa eu procurar o chefe aqui, cadê isso? Por favor, por favor. Eu não tô tentando achar, eu só vim esse cidadão aqui. Sim, sim, mas... Tranquilo, né? É complicado isso daí. Se drogar aí no meio de expediente, aí complica a cidade, né? Exatamente. Tanta gente precisando aí de atendimento básico aí, desse médico e tal. E aí, o cara aí vai usar droga aí no expediente, vai ficar doidão. Vai ficar quebrado porque eu tava querendo tirar um outro. O chefe parece que não tá aí, mas eu já vou avisar ele aqui pelo copom, entendeu? Mas muito obrigado aí pela denúncia. Não, muito obrigado aí, senhor. É que eu queria tirar um porte hoje, aí precisa desse exame aí, né? Aí cidadão... Ah, sim, tinha sido o senhor que procurou anteriormente lá. Sim, sim, o telefone lá embaixo lá, né? Sim, sim. Depois eu acho que aí o senhor consegue um oficial disponível aí, que eles estão meio ocupados aí com uma missão aí meio secreta, sabe? Sim, não, tranquilo. Depois eu voltei no hospital pra fazer esse exame aí, porque esse rapaz eu acho que não tá muito certo normalmente fazer exame com ele. É, sim. Não, mas eu acho que tem que cuidar aí que o exame do porte de arma só quem faz são os psicólogos, sabe? Ah, sim, esse rapaz aí talvez nem seja psicólogo. Não, não, normalmente os psicólogos são... é o chefe do SAMU, é o diretor, o subchefe... Ah, sim, entendi. E são os caras mais importantes na hierarquia do SAMU, sabe? Compreendo. É, faz sentido também. Mas depois eu tomo o passo aí, muito obrigado, senhores. Aí eu deixo com os senhores aí, cidadão. Tranquilo, então. Obrigada aí pela denúncia, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite pro senhor, bom trabalho. Boa noite aí. Boa noite. Vambora, né, velho? Pelo menos fiz minha parte. Esse drogado não vai atender o pessoal aí, né, velho? Caramba. E o PF também não ia dar certo porque os policiais, eles... Olha aí, quebraram minha parada ali na traseira, mano. Foi aquele táxi lá do início lá que eu falei pra vocês, mano. O policial tá olhando lá, né, velho? Os policiais tão conversando lá, beleza, beleza. Vambora, né, mano? Pô, ia parar de tirar a parada do PF lá, da carteira, do porte. Não deu certo, mano. Não tá tranquilo então, guys. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar esse porte logo de uma vez. E vou vender esses carros, mano. Ah, e tem que comprar o carro novo, né? Tem o carro novo, tá ligado? Já tá reservado pra mim, já, tio. O carro novo. Deixa eu guardar esse veículo aqui. Já tá reservado pra mim o carro novo. Então, não sei se é o vídeo de amanhã ou de quarta, se já vai ver esse carro novo. Beleza, tio. Vem passar por cima de mim que eu te pego, irmão. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou curto, mas deixa aquele like e compartilha. Valeu, falou. E até o próximo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho